Muito bem, caros alunos, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que horário você estará assistindo este vídeo e este bordão já está ficando muito batido. Eu sou o professor Fábio e hoje eu acho que é uma das aulas mais complexas que a gente vai trabalhar, que é como a gente analisa um texto poético, que a gente precisa levar em consideração para analisar um texto poético. E por que eu falo que é uma das mais complicadas? Primeiro porque muita gente não sabe analisar poema, vamos ser bem sinceros. Segundo, muita gente acha que é super difícil analisar texto poético, eu já aviso para vocês, não é tão difícil, ele só é mais trabalhoso, porque uma boa prosa também tem as suas dificuldades. E eu falo isso porque no vídeo de hoje, ou na aula de hoje, a gente vai ver alguns conceitos sobre poesia, porque isso é super importante. Também a gente precisa trabalhar um pouquinho sobre o que que a gente busca nessa leitura. Eu não vou trabalhar exatamente o que é poesia, o que é ou não é poesia, embora a gente vai trabalhar um pouquinho no começo dessa aula, porque o nosso foco é na análise, mas eventualmente eu vou comentar alguma coisinha. Então vamos começar nossa aula vindo para cá sobre o texto poético. Então, como e por que ler um texto poético? Eu acho que é interessante. Então vamos começar na tônica da gente tentar entender o que que define um poema. Por quê? Antes da gente começar a analisar o texto poético de fato, eu preciso saber o que é um poema. Então vamos ver aqui alguns exemplos, eu vou perguntando se vocês acham se é ou não um poema. Pensem com bastante carinho e depois a gente volta aqui. Então vamos lá. Isso aqui é um poema. Vou dar um minutinho para vocês lerem e vocês me dizerem se isso é ou não um poema. Acho que já deu tempo de vocês lerem, de vocês pensarem, será que isso é um poema? Afinal de contas, Camões não escreveria um poema? É difícil a gente imaginar que isso talvez não seja um poema, ou isso muito provavelmente é o que vocês chamam de poema. Mas vamos ver aqui outro exemplo. Isso daqui é um poema? No caso do Cruz de Souza? Então, né? Parece estranho, né? Não tem verso. Só o finalzinho que parece que tem um requisito de verso. Será que isso aqui é um poema? Ah, já sei. Talvez o terceiro tire a dúvida de vocês. Isso daqui do Álvaro de Sá é um poema? Vocês vão ver que não tem palavras. É no sexta, o nomatopeia aqui. Exceto para ser o nomatopeia, não tem nada, né? Eu pergunto para vocês, é ou não é um poema? Será que é? Será que não é? E aí a minha resposta é sim. Todos os três são poemas. Nós temos um poema mais clássico, no caso do Camões. No Cruz de Souza nós temos o chamado Poema em Prosa, que eu vou comentar um pouquinho mais para o final desta aula. E temos aqui um poema que o Álvaro de Sá vai chamar de Prova Processo. Que é um poema feito com imagens. Então, a concepção de poesia e de poema, por consequência, ela é muito volátil. E isso acontece pelo seguinte, quando a gente fala de poema, ou de texto poético, a gente tem que lembrar que essa definição do que é ou não é texto poético, ela vai ficando cada vez maior. Então, por exemplo, este texto aqui, do Álvaro de Sá, talvez no século XVII, jamais alguém pensaria como uma poesia. Da mesma maneira que o Poema em Prosa só é possível por causa do século XIX, por causa do romantismo. Então, como a gente classifica o que é o que não é poema, afinal de contas? Então, eu trouxe aqui uma definição que eu acho que ela funciona para, pelo menos, a maior parte dos textos que a gente vai analisar. Porque eu estou dizendo que ela funciona. As definições dentro de literatura do que é o que, afinal de contas, elas são muito variáveis, ainda mais que o Poema é muito antigo. A ideia de Poema é antiquíssima. Por exemplo, se você pensar numa novela literária, novela literária é fácil de a gente definir. Um romance é realmente fácil de a gente definir. Fácil, entre aspas, porque mesmo romance nem sempre vai seguir a mesma forma lá do século XIX. Então, o Poema, ele é determinado como a arte em que a linguagem é empregada para finalidades estéticas. Ou seja, a primeira coisa que importa no Poema é o lado estético. Então, se a gente imaginar os três poemas, isso cumpre. Porque, ainda mais no terceiro, o terceiro é bem mais estético. Cunhos elementos principais costumam ser a sonoridade e o ritmo. Veja bem, costumam ser. Porque esses são elementos de estética na poesia. Com exceção do Poema Processo, ali no último poema que eu falei para vocês, todo poema tem que ter um ritmo, tem que ter um som para que ele tenha alguma coisa. Dá para fazer poema sem ritmo, dá para fazer poema sem som. Dá. E isso também coloca ele como poema, porque você está tirando o ritmo, está tirando o som do poema. empregando-se uma linguagem, e aí que entra, talvez, a maior definição para o poema. Uma linguagem expressiva, então quer dizer, uma linguagem que diz muito, com pouco texto, e menos literal. Ou seja, a gente não pode interpretar um poema literalmente. não é que nós não podemos, nós não devemos parar nessa interpretação. Por quê? A linguagem poética, ela é uma linguagem que a gente chama de linguagem figurada, ou linguagem com muitos significados. Linguagem polifônica, nas palavras do Bakhti. Então, por isso, quando a gente fala de arte da linguagem, a gente, arte em que a linguagem é utilizada de forma expressiva, e que ela é menos literal, implica que a gente precisa superar aquela barreira da literalidade. Isso talvez é o que confunde, o que complica muitas pessoas, porque o poema trabalha com uma linguagem codificada, e essa codificação precisa ser vencida. Então, nesta aula, eu vou ensinar para vocês alguns passos de como proceder com a análise. Por que eu estou falando alguns passos? Porque não é o único método de análise existente. Há várias formas de analisar um poema. Umas mais formais, outras menos formais. E o que nos importa aqui nesse momento é como a gente vai entender esse poema utilizando-se de alguns elementos que o constituem. Só que antes, eu gostaria de comentar algumas coisas básicas do texto poético. Além do eu lírico, que é a voz que fala no poema. Nunca chamem de narrador a não serem poemas épicos de caráter narrativo. E isso fica restrito até o século XVI, depois reduz bastante. Então, vamos lá. O verso é cada uma das linhas do poema. Lembrando que nós estamos falando de poema em verso. Se for por em prosa, você não vai ter verso-strofe. E às vezes você não vai ter nem metro. Estrofe é quando você junta vários versos num bloquinho de texto. O metro é a quantidade de sílabas poéticas dentro de um verso que, por sua vez, é contada a primeira sílaba à última sílaba tônica. Para nossa análise, eu não vou levar em consideração metro e sílaba poética em nenhum ritmo, que é a sucessão de sílabas fortes, sílabas fracas e sílabas médias. Por que eu não vou levar essa em consideração? Porque a nossa análise, o nosso modelo de análise é mais voltado para o conteúdo. A questão sonora, ela é super importante. Inclusive, ela faz parte do conteúdo. O problema é que, muitas vezes, é difícil para o aluno médio entender como essa sequência funciona. Então, eu vou me restringir unicamente aos elementos mais internos. Se você desejar analisar a parte sonora, fique à vontade. Ela vai te ajudar muito. Principalmente em poemas a qual o som evoca algumas coisas. Isso é claro que vem desde que existe poema em português, mas se intensifica muito no simbolismo e muito na poesia modernista. Então, quando a gente fala de ritmo, eu tenho que destacar que são sons tônicos e átonos, só que nós temos também sons semitônicos na poesia. Antigamente, no português, quando você contava a sílaba de uma palavra, você tinha a sílaba tônica, você tinha a sílaba átona e tinha a sílaba semitônica. Em textos mais antigos, a sílaba semitônica é marcada com acento grave. Então, como que é assim a sílaba semitônica? Que conceito que é esse? Para a gente na língua portuguesa não faz muita diferença de ficar esquetando muito a cabeça com isso. Mas, se você vai trabalhar sonoridade, é importante que você conheça que dentro do texto poético, você pode ver em português o seguinte. Vamos pegar, por exemplo, a palavra trabalho. Não há nenhuma dúvida que ba é a sílaba tônica. Então, tra-ba-lho. só que se você ouviu eu falando, eu falo tra-ba-lho. Então, eu começo aqui, eu subo e depois o som cai. Essa primeira sílaba não é tônica, ela é uma sílaba átona. Porém, ela é mais forte do que a última sílaba, se nós contarmos da esquerda para a direita. Então, essas sílabas semitônicas, elas eram estudadas antes porque a gente sabe que nem toda a sílaba átona ela é totalmente um som apagado. Na língua, inclusive, quando você cadeia palavras, há sílabas que você pronuncia com mais força, sobretudo quando ela está perto da tônica. Então, quando eu pensar, por exemplo, numa outra palavra como amedrontado, veja que o tá é a sílaba tônica, amedrontado. Só que amedrontado. Se nota que vai começando a crescer o som e depois ele cai. Isso, em texto poético, ajuda muito a entender como o ritmo funciona. Sobretudo porque o ritmo é dado por isso. Mas eu estou só falando isso por atitude de curiosidade porque vocês não podem se preocupar tanto com isso daqui. Esses dois elementos eles entram nas nossas análises muitas vezes, mas você tem que saber usar com bastante parcimônia. Então, assonância é toda vez que você repete som de vogal. Assonância a gente sempre faz identificar, sobretudo porque nem sempre você tem uma assonância muito forte. Então, a gente só identifica quando é uma coisa muito marcante. A aliteração por outro lado é uma coisa mais fácil de identificar. Então, você tem a repetição dos sons de consoantes e muitas vezes a aliteração traz alguma mensagem. Que nem naquela famosa estrofe do violões que choram que tem repetição do fonema V. Então, quando diz violões que choram, violões em vórtices vulcanizadas, você tem várias palavras com V, com U, isso cria a ideia de repetir o dedilhar de um violão. E aí, por isso, são violões que choram, porque esse verso é unicamente som. Esse estrofe é unicamente sonora. Mas, não é o caso que a gente vai analisar hoje. agora vamos a algumas sequências que eu preciso explicar para vocês que isso ajuda a gente a pensar um pouco no que o texto poético diz. Então, a primeira coisa é que todo texto poético é metonímico por natureza. Quando a gente fala de metonímia, metonímia, na figura de linguagem que vocês estão estudando sobre isso, é a parte pelo todo. Normalmente, metonímia é isso. Então, quando a gente está falando entre os termos de um poema, essa relação metonímica é chamada de texto poético. Então, por exemplo, o texto poético nunca vai te dizer tudo. E você só consegue entender quando você conecta as partes. Então, a primeira dificuldade do texto poético é que o texto poético é um texto incompleto do ponto de vista de estruturação. Quem tem incompleto é você como leitor. Só que o autor te dá as pistas. Então, você não precisa ficar preocupado ou preocupada em entender sobre isso. Então, quer dizer, poxa, então, quer dizer que o autor ele me obriga a interpretar aquelas ideias dele? Sim. Quando a gente falou lá atrás que a linguagem poética é uma linguagem menos literal e mais expressiva, a gente está falando principalmente em um texto em que ele te diz muita coisa, só que ele não te mostra tudo de uma vez. Então, você tem que fazer essa conexão conforme você lê. O que nos leva à ideia de como que a gente lê esse poema. Qual que é a relação, qual que é a ideia, como que a gente faz a construção poética disso. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é quem construiu o sentido do leitor. O texto poético na verdade qualquer texto ele tem um sentido construído pelo leitor. A diferença disso para a prosa é que na prosa o sentido ele é muito claro para quem lê. No texto poético muitas vezes não vai ser. Veja que eu estou colocando muitas vezes porque o texto poético tem variantes nisso. Então, quando você lê é você que vai reconstruir o sentido porque a linguagem poética é uma linguagem criptografada, uma linguagem codificada. O que Chilobus leva também a considerar os seguintes elementos na estrutura. Os sons, aí entra as rimas, entra o ritmo, entra as assonanças, as aliterações. O próprio ritmo do poema ele te dá um encadeamento a gente não vai focar tanto nisso, mas é legal que vocês pensem. Junto com a métrica, a métrica utilizada também é importante para muitos textos, sobretudo textos antes do século XIX. Quais emoções o texto vai provocar, se isso é intencional ou não? E a gente tem que separar o seguinte, a gente pode não se emocionar com o texto, mas a gente pode entender que emoção ele traz ali. então é importante que a gente não se apegue a o que que é o texto poético nos dá e sempre colocar o que o texto poético tem para oferecer em termos de emoção. E qual a intenção do autor? Na verdade, isso vale para a prosa também, porque todo texto tem uma intenção. Só que nem sempre você saber a intenção vai ser tão relevante. por quê? A gente tem que parar para pensar e isso é algo que acontece com muita gente quando pergunta o que o autor quis dizer. Eu acho que é muito complicado uma pergunta como essa porque muitas vezes o autor não está vivo. A melhor pergunta é qual a intenção do autor com esse texto? Porque pode ser que a intenção não tenha sido atingida. Ou às vezes a intenção da pessoa era uma e você acaba percebendo uma outra intenção. porque o texto ele deixa de ser um pouquinho do autor quando passa a ser lido. Então, quem vai fazer isso daqui agora é você. Aí, a linguagem poética é sempre uma linguagem figurada. Ou seja, todos os termos têm que ser lidos e interpretados de modo figurativo. Não de modo abstrato. Não de modo concreto. Só que, para isso, você precisa tentar primeiro ver uma coisa que nós chamamos de imagética. para o texto poético ele é imagético. Por quê? Ele precisa de fazer uma referência a alguma coisa de agora. E essa referência tem que se transformar em uma mensagem abstrata. Porque a linguagem poética lida com a abstração. Ou seja, você tem que pegar aquele conteúdo e espremer até não poder mais. por isso que o texto poético ele traz uma ambiguidade que é interessante. Só que essa mesma ambiguidade ela é problemática. Porque ela traz uma possibilidade de que o texto possa ser interpretado de mais de uma maneira. Aliás, espera-se que o texto poético seja capaz disso. Por isso tem a questão da ambiguidade. Ele já é ambíguo no primeiro nível quando você tem uma linguagem não figurada, uma linguagem conotativa, uma linguagem denotativa e você tem que ultrapassá-la para chegar na linguagem denotativa ou na linguagem figurada. Então a linguagem do poema literal versus não literal isso já é a primeira ambiguidade do texto. Então você tem que vencer a linguagem literal para chegar na não literal. Em segundo lugar, você também tem que pensar que muitas vezes sua interpretação é só uma das possíveis. É claro que você não pode interpretar o texto poético como você bem entende. Tudo tem que ser possível e ser justificado no texto. Então é muito importante que a gente pense que o texto poético precisa ser justificado também. Então eu estou dizendo que o autor ou o lírico ou o texto me diz isso me aponta onde ele diz isso. Isso vale para a prosa também mas muito mais para a poesia porque na prosa é fácil você bater e achar a interpretação incorreta na poesia mais trabalhoso. E aí quando eu falei da parte magética a gente entra na referência metonímica do texto. Todo texto poético te apresenta um lado de imagem. A partir dessa imagem você tem que tentar traduzir e é uma imagem sempre incompleta. O parnasianismo aqui no Brasil tentou fazer algo diferente disso e não funcionou. E o Augusto dos Anjos traz as imagens sempre completas. Só que você tem que vencer essa imagem completa para chegar num conteúdo muito mais difícil de ser absorvido. Então você vai ter essas exceções também. Mas em geral é assim. Se um autor refere-se por exemplo a palavra flor ela pode significar fraqueza ela pode significar amor o próprio amor pode representar a passagem do tempo não há um guia que me diz o que que a parte de imagem representa. E aí a minha sugestão é você vai ter que dar uma pesquisada nessas imagens. Muitas vezes você precisa saber algum significado simbólico disso. Então isso aí ajuda também. E aí nós temos alguns procedimentos para analisar o texto poético. Então vamos lá. Quais são os elementos? A primeira coisa é analisar todo o conteúdo denotativo. O que implica também fazer pesquisa de palavras Ah, encontrou um nome próprio. ver se o nome próprio não referência a alguma coisa então é a parte mais mecânica da análise. Você precisa entender as palavras o texto tudo o que está escrito ali. Analisar o conteúdo é conotativo é aqui que entra a parte mais difícil que é onde você precisa analisar as figuras de linguagem propriamente ditas e às vezes até as figuras sonoras. Encontrar quais são os termos principais que ajudam a entender desse texto? Isso nem sempre você vai conseguir e nem sempre o termo que você vai utilizar é um termo do texto mas é alguma coisa que englobe tudo aquilo. E aí você tem que organizar o que as figuras de linguagem estão dizendo. Então isso eu considero talvez esses dois últimos o trabalho mais complicado de fazer a análise do texto poético. Então para isso vamos começar com a análise de um texto do Cruz e Souza aí eu vou mostrar um procedimento de análise um pouco mais simples. Primeira coisa que a gente começa é ler o texto eu tenho que ler o texto do começo ao fim. Se o texto tiver um título é importante que você tente descobrir o que esse título diz se não não funciona. Então o que é o inferno do Cruz e Souza? veja que não tem uma interrogação então ele não está fazendo uma pergunta ele está afirmando algo. Sentir as ilusões puras e belas inteiramente mortais e perdidas como um milhão simpático de vidas iluminadas doces todas elas. Sentir murchar como as gentis capelas da virgindade e as crenças tão floridas mandando o olhar as tristes avenidas de uma existência rica de procelas erguer do chão às vezes a migalha de algum consolo envolto na mortalha de uma ironia de um sarcasmo eterno entrar em vida num sepulcro mudo sem lar sem amor sem luz sem tudo só isso e nada mais que é que é inferno. Então vamos lá. Feito a leitura do texto o texto poético tem que ser lido em voz alta ou você tem que fazer isso mentalmente para reconhecer os sons aí a gente faz a chamada paráfrase só que antes da paráfrase eu escolhi dois termos que podem ser trabalhosos porque pode ser que vocês não conheçam então eu tenho procelas que são lutas são agitações são tudo isso aqui é procela e a mortalha que é o lençol que você cobra um morto é importante saber o que essas palavras significam? É do contrato texto em prosa que nem sempre o significado de uma palavra é tão importante em algumas situações dentro da poesia toda palavra ela precisa ser entendida sem exceção e aí vamos lá a primeira estrofe começa assim sentir as ilusões puras e mortas puras e belas inteiramente mortais e perdidas como um milhão simpático de vidas iluminadas doces todas elas então a primeira coisa que a gente faz aqui é uma paráfrase a paráfrase é você descrever com suas palavras o que o verso o verso o estrofe diz e fazer a paráfrase também implica em desfazer as figuras de linguagem então seria assim o eu lírico descreve aí eu descrevo acabei escrevendo errado na primeira estrofe que ele sente as ilusões belas e puras que se encontram perdidas e são mortais igual a um milhão simpático de vidas que estão iluminadas e que ao mesmo tempo são doces aí vamos voltar aqui para a primeira estrofe quando ele sente as ilusões então ele está dizendo assim eu sinto o ato de sentir as ilusões que são puras são belas ilusão é aquilo que não é real e ao mesmo tempo essas ilusões elas estão perdidas e elas são mortais ou seja por serem mortais veja mortais e perdidas mortal ela pode ser tanto mortal no sentido que causa a morte como mortal aquilo que morre e isso é legal nesse texto porque esse sentido ambíguo permite que ele entenda que as ilusões ele compara a vida às ilusões então ele diz que as vidas são iluminadas são doces são puras como a ilusão ou seja porque ela não é de verdade ela é passageira ela está perdida então as vidas estão perdidas igual as ilusões que ele tem sentir murchar como as gentis capelas da virgindade então as gentis capelas da virgindade então ele sente murchar as crenças que são tão florescentes as crenças que são tão fortes como as capelas que se murcham então veja que murchar e florida estão conectadas quer dizer as capelas não estão murchando elas estão sendo destruídas mandando olhar as tríces da vinda de uma existência rica de procelas rica de lutas então aqui ele vai dizer assim na paráfrase na segunda estrofa o lírico escreve que as crenças vão murchando junto às capelas da virgindade ao mesmo tempo em que ele olha a rua com tristeza e fala de sua vida tumultuada então vamos voltar aqui então esse é o lírico que ele consegue perceber ele sente murchar as crenças que antes eram tão resplandecentes então ele começa a desacreditar ao mesmo tempo em que ele olha a existência como uma avenida muito movimentada muito cheia de pessoas e ao mesmo tempo é um olhar triste é porque ele sabe que aquilo vai se acabar então ele começa a descrever que a vida é uma coisa passageira é uma coisa efêmera na terceira estrofe erguer do chão às vezes a migalha de algum consolo envolto na mortalha de uma ironia de um sacro de casmo eterno vamos voltar aqui para a nossa paráfrase na terceira estrofe o lírico é repetido duas vezes aqui escreve como ele tenta conseguir um pouco de consolo que vem sempre junto de uma ironia e de um sarcasmo que não acaba então acaba acontecendo isso aqui entra na vida um sepulcro erguer do chão às vezes a migalha de algum consolo envolto na mortalha então quer dizer o que ele precisa para se consolar nessa tristeza que ele sente que foi dito lá no comecinho ele tenta encontrar uma migalha de alguma tensão de algum consolo só que isso junto de uma ironia de um sarcasmo que não se acaba então todo esse deboche de sarcasmo é a tentativa de encontrar um pouco de consolo para essa vida que ela é bastante dolorosa bastante passageira e aí na última estrofe entrar em vida num sepulcro mudo sem lar sem amor sem luz sem tudo só isso e nada mais que é que é inferno então ele diz assim ao final da quarta estrofe o lírico assume que entra na vida dentro de uma sepultura que não fala que não consegue se comunicar pois não possui um lar amor luz não possui nada e que esse nada se traduz em inferno então olha só quando ele diz entrar na vida num sepulcro mudo quer dizer ele já entra completamente ignorado porque é como se ele estivesse morto pois ele não tem onde morar pois ele não tem ninguém que o ame não tem nada que o alegre e não tem nada e a ausência de tudo isso é que é o inferno o que explica o título do poema aí eu trago uma análise para a gente poder finalizar aqui neste poema o eu lírico apresenta as ilusões como algo belo e ao mesmo tempo contraditório que elas iluminam ou guiam a vida de muita gente depois escreve como a vida vai perdendo sua inocência e vai se acabando muito por conta de existência tortuosa que no fundo as pessoas buscam ao longo da vida um pouco de consolo para as próprias dores dentro da ironia e do sarcasmo da própria vida ou seja na atitude de ser sarcástico na própria ironia nas ironias da própria vida é onde esse eu lírico é onde as pessoas tentam encontrar um pouco de consolo no final ele termina dizendo que todo sofrimento faz com que ele se sinta morto pois não tem nenhum lugar para ele neste mundo e que portanto a vida que ele leve é comparada ou comparável ao inferno então ele está usando o que é inferno inferno é você viver mas não ter nada nessa vida ter uma existência vazia é isso que ele está querendo dizer nesse texto então é isso basicamente gente isso aqui é uma análise mais por cima que eu fiz e vamos para o segundo poema a ser analisado que aí é um poema em prosa por que eu escolho um poema em prosa? porque a análise é basicamente igual só que a gente precisa pular algumas etapas por exemplo eu não preciso analisar estrofe por estrofe e eu não preciso embora seja recomendável fazer uma paráfrase porque o poema em prosa já traz um pouco disso ele tem a mesma linguagem do poema ele desimite um poema que eu coloco um verso na frente do outro embora tenha o poema em prosa que funciona assim poema em prosa é o tentar me apropriar de uma estrutura de prosa é por isso que eu falei para vocês que eu não vou me preocupar tanto com os aspectos formais ou seja ritmo metros essas coisas me preocupo mais com o conteúdo por que eu consigo analisar o poema em prosa usando o mesmo modo eu destaquei aqui algumas palavras que a gente vai depois comentar porque como eu falei para vocês é necessário que vocês pesquisem vocabulário que vocês não conhecem então eu vou ler primeiro porque todo o texto tem que ser lido do começo ao fim e depois eu vou fazer uma análise com o próprio texto usando mais ou menos os mesmos princípios então vamos lá vitalização que é aquilo que dá a vida o processo de você manter a vida há uma irradiação larga e opulentíssima nos ares o embraseamento do sol do fim da tarde dá fortes verberações quentes a paisagem que resplandece e de cuja vegetação estuante de calor parecem rebentar os raízes fúmidas da selva como veias imensas latejando de sangue oxigenado e vivo numa elaboração enorme da terra que procria e fecunda na gestação desses mundos que nos como os astros gravitam talvez em cada grão de areia pulando e vibrando a natureza com uma grande força animada e palpitante dando entendimento e sentimento à matéria e fazendo destacar a vida no profundo ocaso da morte e daí a pouco a lua através das matas do vale anelante álgida surgirá rasgará d'alto as nuvens no céu acordando os aromas adormecidos cristalizada vagarosa e tristemente com uma dor que gelou então vamos pegar as palavras que não são tão conhecidas primeiro nós pegamos irradiação que é a mesma coisa que propagação aquilo que se propaga então irradia ele propaga opulentíssima muito abundante muito pomposa muito luxuosa também embraseamento aquilo que é tornado embrasa aquilo que queima aquilo que deixa o rosto avermelhado então tudo que torna quente é o embraseamento verberações são os castigos estuante é ardente túmidas são inchadas pulando que é multiplicando-se de forma muito intensa ocaso é o esquecimento anelante é ansiosa e álgida é muito fria aí vamos voltar para o texto para nós fazermos a nossa análise inclusive mantive as palavras destacadas aqui então começa assim há uma irradiação larga e opulentíssima nos lares então existe alguma coisa no ar que extremamente pomposa extremamente luxuosa que vai se propagando o embraseamento do sol ou seja o sol ficando cada vez mais vermelho no fim da tarde dá fortes verberações quentes então aqui nós estamos diante de um de uma hipérbole quer dizer o calor do sol é tão forte como se ele castigasse então a verberação quente é o castigo à paisagem então quer dizer o sol bate na paisagem e está muito quente que esplandece e de cuja vegetação estuante de calor então uma vegetação está cheia de calor parece rebentar as raízes túmidas de seiva ou seja ele está descrevendo que o sol está muito forte olha aqui uma imagem ética isso está batendo na paisagem isso está fazendo a vegetação começar a arrebentar de tão calor as raízes começam a arrebentar de tanta seiva que leva e aí ele diz que a seiva ela esteja de sangue oxigenado e vive porque aí é uma analogia e não é ao mesmo tempo por que não é uma analogia porque a seiva é de árvore ela é vermelha ele faz uma analogia com o sangue para dizer que esse calor que está chegando é o calor esse calor vital lembra da ideia da vitalização é tão forte que as veias os veios das árvores estão se rompendo e jorrando seiva e essa seiva é como se fosse o sangue pode ser uma analogia pode ser uma comparação também a analogia são comparações nessa elaboração enorme da terra que procria e agora que a gente tem que prestar atenção isso tudo que ele descreveu acima que procria e fecunda então isso daqui é uma descrição o eu lírico que ia dizer isso aqui é uma descrição de como rola essa procriação então aí a gente tem que pensar nos significados figurados então ele diz que o sol vai deixando tudo mais úmido mais entumecido mais inchado isso tudo é como a natureza procria como a natureza fecunda como a natureza ela cria a vida e ela cria a vida quando essa luz bate nela e a deixa excitada deixa com com muito inchada então o calor que ele se refere é esse calor que torna a natureza ainda mais fértil que tem uma condição leve sexual aqui você lê com bastante cuidado você vai perceber que diz que as veias estão latejando o calor está deixando cada vez mais inchado isso são relações também sexuais então com essa frase a gente pode chamar de frase aqui o eu lírico que eu estou dizendo olha nessa relação toda cheia de calor cheia de vitalidade é que a natureza procria que a natureza ela fecunda na gestação desses mundos que como astros gravitam em cada grande areia pulando e vibrando a natureza é com uma grande força animada e palpitante dando entendimento e sentimento à matéria e fazendo destacar a vida no profundo ocaso da morte então ele começa a descrever que em qualquer lugar no universo onde tem a vida as coisas acontecem assim essa luz esse calor deixa as coisas muito mais excitadas e esse calor que a natureza ela procria ela fecunda ela se interrelaciona então a vida se dá justamente para que a gente esqueça para que a gente entenda que a morte é o esquecimento e que essa morte esse ocaso da morte a despeito da vida se acabar ela não termina de fato porque a natureza continua se reproduzindo continua procriando nisso tudo então é uma ideia de que o ciclo isso aqui você falou muito do ciclo da vida esse ciclo da vida ele vai continuar e a gente ver essas coisas o tempo todo crescendo se multiplicando se interrelacionando faz com que a gente também não dê tanta importância para a morte que a morte é uma coisa perpétua e daí a pouco a lua através das matas do vale anelante álgida quer dizer ela é uma lua que ela está ela é fria ela é essa lua fria essa lua impassiva ela olha de cima ela olha longe surgirá rasgará do alto as nuvens do céu acordando os aromas adormecidos cristalizada vagarosa e tristemente como uma dor que gelou então quando nós temos no começo o dia o dia essa coisa é tão decente cheia de vida mas a lua a noite ela desperta aquilo que estava oculto ou seja aquelas tristezas aquelas mágoas aquela certeza da morte e com isso a gente passa a certeza que também a morte existe quando a vida cessa a noite ela cresce durante o dia e ela para a noite e essa dor que gelou quer dizer essa dor ela é fria ela é uma dor perpétua então no fundo toda a vida é fadada a morrer e dentro dessa morte a morte é para nos lembrar que ela existe porque a vida resplandecente é o sol faz que esqueçamos que a gente morre e a lua ali longe como ela não participa de nada disso ela serve para tirar aquilo que está oculto ou seja o ocaso da morte então é uma referência a ideia de que nesse ciclo de noite nós temos o ciclo da própria vida enquanto a própria vida ela é resplandecente ela é cheia de força cheia de vitalidade ela cresce ela se procria a noite as coisas param e aí que a gente para para pensar no instante da morte então é basicamente isso gente nessa aula vocês viram então como funciona a análise de um poema no caso dois a gente analisou o poema em prosa também claro que não é a análise mais profunda não é a análise que leva em consideração todos os aspectos mas é uma que serve para que você minimamente consiga entender como o texto poético funciona então é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos na nossa próxima aula